Toda mudança provoca dúvidas e inseguranças. E os que estão agarrados ao poder nessa hora, vêm com histórias de terror. Dizem que você vai perder seu emprego, sua casa, sua comida. É como se o governo tivesse dado pra você todas essas coisas. Como se você não tivesse conquistado com seu próprio esforço e trabalho. Nos últimos anos, cresceu em todo o Brasil o número de famílias com dívidas. CNC aponta que mais famílias estão endividadas. Endividamento das famílias limita consumo. Endividado prefere cortar no alimento. Com a inflação e os juros altos, o salário perde o valor. Marina vai reduzir os impostos e custos administrativos dos empréstimos para famílias com até 5 salários mínimos. Marina tem lado. O dos que precisam mais. No encontro desta semana com centenas de lideranças dos trabalhadores, Marina lembrou suas raízes e reafirmou seus compromissos. A sociedade brasileira acreditou que direitos não são favores. Direitos são conquistas e conquistas não devem ser tratadas como favores. E a sociedade integrou o que conquistou como direito. Em junho do ano passado, decidiu ir para as ruas. Pedir saúde, educação, segurança, transporte, habitação, saneamento, emprego, trabalho, respeito. Marina vai manter as garantias da CLT. Vai amparar os que ainda estão na informalidade e em trabalhos precários. Vai rever o fator previdenciário para beneficiar os aposentados. Queremos estabelecer o diálogo. Nós queremos unir o Brasil. O sol é que a menina vai julgar.